Finaliza o vídeo aí, porque agora mudou até o clima do vídeo Não fiz nada Foi só a pele É tudo culpa sua Quem é que me morde? Tchau pessoal, é isso Fico com Deus e até o próximo vídeo Finaliza o clima aí, só a pele Tchau pessoal, é isso Seguimos casados Até o fim da vida Finaliza o vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo Iniciando esse novo canal Como é o nome do canal amor? Casal Oliver Porque a Beatriz Quando casou comigo Quando a gente se casou Ela quis ter o meu sobrenome Então o meu era Oliver e ela também Aí a gente abreviou, deixou pequenininho E fica Oliver Né Beatriz Oliver? No vídeo de hoje Vamos responder a caixinha de perguntas Que a Beatriz abriu lá no Instagram dela Então se você é novo aqui E não me conhece Nem conhece ela O Instagram vai estar passando aqui embaixo É como que é a mão O teu Instagram Beatriz Oliver Então se você ainda não conhece a gente Ficaçula que vai achar o Instagram dela E vai ter todos nós E se você também não veio do canal principal É? Beatriz Oliver Pronto Então vamos lá Então vamos para a primeira pergunta Então a primeira pergunta Pretende ter mais filhos? Bom gente Para quem não nos conhece A gente já tem dois filhos O Isaac e a Isabela O Isaac tem oito anos E a Isabela vai fazer três E eu não pretendo A gente ter mais filhos Quando eu já tinha o Isaac Eu queria ter outro filho Né? Para não ter só um E pretendia muito ter uma menina E veio a Isabela Então completou tudo Então eu não pretendo ter mais filhos E o amor Piorou É pessoal Eu acho que Já está bom Já tem nosso Nosso herdeiro Né? Já Então o nosso O legado Oliver Vai continuar aí Então Está bom de menina E assim gente É mais assim Né? A questão É De criar Né? Hoje em dia É muito difícil Criar os filhos E educar Principalmente É difícil E você dar uma vida confortável A eles também É muito difícil Então assim Você tem que pensar em tudo Em questão de filho Não só pensar que é Um trenzinho Pequenininho Fofinho Que é lindo Cheiroso Mas dá muito trabalho Então Não pretendemos E o Isaac tem oito E a Isabela tem um Vai fazer três Vai fazer três Isso Bom pessoal A pergunta aqui Que talvez a gente Já tenha falado Em outro vídeo Né? A Ana Lúcia Está perguntando Como que vocês Se conheceram? Acho que a gente Já contou Né? Mas a gente vai resumir Né? Porque senão A gente vai passar Já aqui pelo menos Em outro vídeo A gente fala A história toda Né? Mas vamos lá A gente trabalhava Numa indústria de alimentos Eu e ela Né? E eu trabalhava Durante o dia Né? Turno A Das seis às duas E ela trabalhava Das dez da noite Às seis da manhã Aí eu mudei de turno E nesse mudar de turno Eu conheci ela E a gente saiu A gente foi no shopping E daí pra frente Ele tentou me beijar Dentro do shopping E ela se fez de muito difícil Mas é assim Ele virou pra mim E falou assim Eu pretendo ter cinco filhas Aí eu falei Hã? Cinco filhas Foi? Foi Ou foi três? Aí eu Hã? Tá bom É no primeiro encontro É É Mas foi só Antes do primeiro encontro Né? Porque depois que as coisas Ficou oficial Eu acho que eu não queria Mais nenhum não Não gente Mas foi bem isso mesmo A gente se conheceu No trabalho Num dia de frio E a mama Impressou a blusa de frio Isso Isso E Depois a gente saiu Ficamos conversando Pelo telefone Enquanto se via no serviço Até que um dia Nós saiu de novo Aí disseram pra mim Que a mama Namorava com a Vete Quarenta Aí falaram pra mim Que morava perto da casa dele Aí eu sempre falava De ir na casa dele E não dava certo Eu falei Ele tá escondendo essa vela Na casa dele Por isso que ele não quer deixar eu ir De pé Foi Foi sim E que a gente falou isso Um segredo Um segredo Olha pessoal Nem eu sabia disso Mas foi isso Aí gente O que que aconteceu Eu fui lá Fui lá na casa dele A gente saiu do shopping Aí eu falei pra ele Que eu ia junto com ele Pra mim ir lá na casa dele Não ficou? Tá bom Aí fomos lá pra casa dele Cheguei lá Olhei os quartos Olhei a sala Olhei a cozinha Olhei o banheiro Não achei nenhuma vela por lá Aí tá Depois disso Fui embora Fui pra minha casa Aí a gente ficou conversando 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 Aí até que uma Uma colega minha Começou a namorar Com um amigo dele Que um cara Com ele Um cara Morava junto com o Kelvin Aí Ela queria ir lá Na casa do Kelvin Pra poder ver O amigo dele E aí Eu já conversava Com o Kelvin E falei Ah eu também vou Aí eu peguei E fui também Lá na casa dele Aí a gente Se conheceu mais É bem isso mesmo Pessoal E daí pra frente E aí Ó E essa velha aí Depois eu descobri O nome dela O nome dela era Cida Era Cida Não era Mas quem que tá falando Não Eita gente Tem muita escola Pra contar pra vocês Aí ainda Que aqui ó O que? Era famoso Aí nas mulheres Corta Bom pessoal Terceira pergunta Quem é o mais Impaciente? Quem que é? Deve ser tu É a Beatriz Pessoal A Beatriz É aquela mulher Que fala assim Ah Que eu Carrega aqui Esse saco de cimento Aqui Aí eu falo aqui Tá bom Só vou terminar Isso aqui Aí quando eu Bato o olho aqui Ela já tá com ele Lá no portão E ó Morrendo aqui Mas ela carrega Então vocês Daí vocês medem a impaciência É ou não é? Ah eu não tenho paciência Mesmo não Nossa O Kelvin Tudo é demorado Tudo é uma história Tudo é não sei o que É depois É tipo Não Eu Os negócios tem que ser na hora Sabe Tipo Eu falei Já tem que fazer Não porque eu sou Mandona Gente Mas é porque assim Tipo Eu falo assim Eu falo Kelvin Vem aqui encher Essa garrafa de água Ah pode deixar Em cima Que quando eu levantar Eu encho E que hora Que ele vai levantar Eu vou lá E encho Aí eu falo Kelvin Vamos lá na feira Ah não Deixa eu terminar Isso aqui Não sei o que Tomar um banho Nós vamos lá Não Eu quero ir agora Sabe Tipo Gente Eu não tenho Não tenho paciência Pra esperar Não Ó Quarta pergunta Quando a Dona Maria Vem aqui de novo Eita Quem é Dona Maria Né pessoal Tamo aqui Nesse novo projeto Dona Maria É a sogra da Beatriz E minha mãe Minha mãe Sogra da Beatriz É E eu acho que ela Não vem aqui Tão cedo Ela veio aqui No final do ano Não Novembro Foi mais ou menos Não antes Outubro Outubro Ela veio aqui em outubro Então Eu acho que Vai demorar um pouco Também vai demorar um pouquinho Pra gente ir lá Porque como a gente Acabou de chegar Né Aqui Só tem quatro meses Que a gente tá morando Aqui em Aparecida de Goiânia A gente tem muito Muito o que fazer ainda Antes de poder Assim Viajar tranquilo Né E viajar Passar uns dias lá E depois ir Então eu acho Que vai demorar um pouco Não Não sei datas E tu amor Arrisca Também não Né Mas Vamos deixar que Deus sabe Né Podia ser Não é Aqui como Mandou pro casal Então ela falou assim Me dá dica De como crescer Aqui no Instagram E no Youtube Vai amor Manda dica aí Eu? Ué tu que tem o Instagram E o Youtube Gente Assim Eu apanhei muito Pra depois Conseguir Sabe Então assim Eu ainda Não descobri A fórmula secreta Né Como dizem Mas assim Gente Foi muito trabalho Muito esforço Muita dedicação Constância Eu acho que o nome certo É isso Constância Youtube é Constância Instagram é Constância E Se você ainda não começou Né Você não tem Constância Então é começar Né É fazer com o que você tem Até você ter coisas melhores Pra poder fazer melhor ainda É Eu acho que é bem isso mesmo É isso Você tem um celularzinho Mais ou menos Grava um vídeo Ah Eu não tenho muita coragem De falar Aparecer nas câmeras Você pega o celular E bota pra gravar E faz que nem no Instagram Grava tudo Acelera o vídeo Bota uma música Pronto Não fala nada Ou se não Você faz tudo Depois você narra Por cima Então dá certo também Acho que assim Né E uma dica Né Que eu dou Pra qualquer pessoa Que queira começar Ou com o Instagram Ou com o Youtube É Não se preocupar Né Com os comentários Maldosos Né Que Eu acho que Toda pessoa Não é preparada Quando ela começa O Instagram Ou o Youtube Não é preparada Para os ataques Que vem Não é preparada Para as coisas Que as pessoas Porque muitas das vezes Você acha que as pessoas Só vão te elogiar As pessoas Só vão falar bem de você Vão te elogiar Pelo que você faz E na realidade É totalmente diferente Tem as pessoas Que te elogiam Que vai gostar De você De verdade Mas também Vai ter aqueles Que só vão assistir Para poder te criticar Então Você tem que ter Uma boa mentalidade Para você Não se importar Com isso Eu não tive Né Eu não tive Essa mentalidade De não se importar Eu falava Que não me importava Mas me importava Demais E Hoje Hoje Eu estou aprendendo A não me importar Então assim Estudem Continue Não se importe Com os comentários Use isso Ao seu favor Para te fazer crescer Te fazer Mais forte E Pode contar Com o nosso apoio Né amor É E a prática Leva a perfeição Né Não tem ninguém Perfeito Mas tem muita gente Praticando Né Então Pegue assim A sua maior Habilidade Né Seja Limpar uma casa Seja lavar louça Seja o que você Faz de melhor E aproveite aquilo Ao máximo Acho que é uma boa dica E com o tempo Você vai desenvolvendo Outras coisas Né Próxima pergunta Quanto tempo você demorou Para monetizar o canal Quanto tempo foi Eu Gente Eu nunca quis falar Sobre isso No meu canal Quem me segue Lá no canal Sabe disso Que eu nunca gostei De falar disso Tanto é que Quando monetizou Meu canal Eu não falei Que monetizou As pessoas Suporam Que tinha monetizado O canal Eu nunca falei Quanto que eu ganho Com o youtube Então são assuntos Que eu não gosto Muito de falar Porque eu acho Que é uma coisa Muito pessoal Vai varia De pessoa para pessoa Cada um Tem seu tempo Tem como você Tem os nichos Que é totalmente Diferente Igual Não tem como Comparar um nicho De dona de casa De rotina Com um nicho De ganhar dinheiro De ganhar dinheiro De receita São nichos Totalmente diferentes Você pode ganhar menos Ou ganhar mais Levamos praticamente Um mês Para a gente monetizar O nosso canal E assim gente Foi Deus Não tenho o que dizer Eu não tinha Um público definido Eu não tinha Um instagram grande Eu comecei Mesmo assim Do zero Comecei um Youtube do zero Comecei a fazer Os vídeos Editava sozinha Colocava no canal Pelo celular Fazia tudo pelo celular E aparecia No instagram Eu tinha Mas não Era frequente Me dediquei Mesmo somente Ao youtube Fazia os vídeos Assistia outras pessoas Seguia outras pessoas E eu me esforçava Muito gente Eu fazia tudo Tudo isso pelo celular E até que Começou a aumentar Muito os inscritos Começou a dar Muita visualização E aí Amor Foi E disse que ia me ajudar Amor tinha criado Um canal pra ele E vamos dizer assim Que eu fiquei com um pouco De inveja Desse canal do amor Aí eu falei assim Eu também quero um canal E eu já tinha tentado Um canal uma vez E não tinha Dado certo Sabe E eu desisti E aí Não Eu já tinha tentado Dois canais E não tinha dado certo E aí Amor tentou o dele E tava todo empolgado Ai Deu tantas visualizações No meu vídeo Ai Não sei quantos inscritos Ai Não sei o que Só falava disso pra mim E eu falando assim Eu preciso de um canal Pra mim também Eu tenho que ser útil Em alguma coisa E aí Eu falava pra ele Que eu quero Eu quero fazer alguma coisa Eu quero ser útil Aí E tentava fazer Alguma coisa Aí ele falou assim Pra mim Não Sabe o que que você é boa Você é boa Em ser você Em ser dona de casa Em ser mãe Em ser boa Aí Eu pensei É verdade Eu sou boa nisso E aí Comecei a assistir Vídeos de rotina Como que fazia Comecei a fazer E Tipo Só foi aí Crescendo Sabe Só foi chegando gente Acho que você começou Com três vídeos Né Por semana Foi Eu comecei Segunda Quarta e sexta E Foi crescendo muito O canal É Eu morava na casa De adobo Né Com tijolo De barro É Tá lá no canal Da três olhos Lá no começo Tem nós lá no Piauí Tem E assim Eu mostrava a minha rotina Mostrava minhas coisas E fazia isso E começou a dar super certo Porque aí começou a me ajudar Então Ele começou a editar meus vídeos Foi que os vídeos Ficando melhor Porque às vezes Eu não sabia Às vezes repetia coisa E eu usava uma música Num vídeo todinho Eu falava no começo do vídeo E no final do vídeo E o restante do vídeo Era só música A mesma música A vida toda Então pessoal É isso Porque se nós ficar falando De canal Vamos passar o dia todo aqui É isso Que é a modícia Bom pessoal Mas respondendo a pergunta Quanto tempo você demorou Então vamos dizer Que mais ou menos Um mês E para receber Demorou muito mais Demorou três meses Três meses Porque tem que ir juntando O dinheiro E como a frequência Era pouca Então demora Então vamos para a próxima pergunta Bom pessoal Então vamos chegando Aqui na nossa última pergunta A pergunta é a seguinte Beatriz O que o Kelvin faz Que você não gosta Mas ele continua fazendo Me morder Me morder Eu odeio Para Que aí eu vou te dar um burro Bem aqui na frente dessa cama Só um cheirinho aqui Tá vendo pessoal Tá me ameaçando Gente Vou ligar na polícia João da Penha Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio isso Com todas as minhas forças Eu odeio isso E o Kelvin continua fazendo isso Ela até mudou pessoal Olha Ficou branca de raiva Eu morro de raiva Bom pessoal Então como vocês podem ver Que ela fica com tanta raiva Que ela nem consegue falar mais Ela fica muda Então é isso Acabou a pergunta Amor Foi só uma pergunta Ninguém lhe mordeu Não Tem que morder Finaliza o vídeo Porque agora mudou até o clima do vídeo Não fiz nada Foi só uma pergunta É tudo culpa sua O que? Quem é que me morde? Mas eu mordi agora Mas eu lembrei que você mordeu Que hora? Na hora que eu falei É só um filme Não Para com isso Kelvin Kelvin Tchau pessoal É isso Fico com Deus E até o próximo vídeo Finaliza aqui Que é isso Tchau pessoal É isso Seguimos casados Até o fim da vida Finaliza o vídeo Bom pessoal Chegamos ao final desse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no nosso canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Morre Lili Vem Não Não pai Solta Solta